Você já viu o meme desse garotinho aqui? Esse meme tá bombando nas redes sociais. Mas você sabe quem é ele? O que ele faz? Quantos anos ele tem? E olha que eu tenho que te dizer que ele não é uma criança, não. Quer saber tudo sobre ele? Então fica aí, que depois a vinheta eu te conto. E aí, galera, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinha. Só lembrando que se você curte os vídeos do canal, é importante que você interaja com ele. Então dá uma conferida aí se você já se inscreveu no canal, deixa aí o seu like também e ativa o chininho, beleza? Se quiser me mandar alguma sugestão de vídeo, pode me mandar no Instagram, arroba freitasmarcelo93. Eu não quero! Galera, o meme desse rapazinho aqui começou a bombar nas redes sociais recentemente. Ele começou a bombar em Instagram, Facebook, Twitter. E o engraçado é que o meme desse rapazinho aí, ele não tem um nome específico. Tanto que vocês vão ver que existem diversos memes dele em diversas situações. Ele é um meme vivo, digamos assim, não tem nenhuma imagem ao certo e nenhuma cena também específico. Você vai ver que tem algumas que são compartilhadas mais do que as outras, mas basicamente tudo que ele faz vira meme. Tanto que eu nem sei qual que é o título que eu vou dar pra esse vídeo aqui. A origem do meme do anãozinho que parece criança. Que merda, hein? E os memes que a galera normalmente fazem com ele são bem engraçados, porque se vocês olharem bem, a maioria deles são bem debochados. E você vai ver que as expressões faciais desse rapazinho aí dá pra encaixar em diversas situações. Eu pedi pra vocês me enviarem alguns memes lá no Instagram e no Twitter, pra gente dar uma analisada aqui e vamos ver o que vocês me mandaram lá. Pessoa. Te achava metido antes de te conhecer? Eu. Claro que não. Sou muito humilde. Eu em todos os lugares. Ah, tô cansado, véi. Eu e minhas amigas querendo entrar nas festas sem dinheiro. Bom, isso aqui ficou meio sem graça, né? Porcaria! Quando eu tô com ciúmes da pessoa e ela vem falar comigo. Ele tá bem, bem burradinho mesmo, né? Bem bravinho. Eu tô brabo, mano. Eis que você chega da academia e a morena diz que você está forte como um touro. Esse ficou engraçado. Chame eu de corno. Vê se eu não meto a mãe em você. Eu esperando meu amigo terminar de falar com um amigo dele que encontrou do nada que eu não conheço. É, legalzinho isso aqui. É melhor do que nada. Eu provando cerveja pela primeira vez. Mas aí é a primeira vez só, né? Depois. De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha. Eu e meus amigos no rolê vendo um cara chegar com o violão. Sempre tem um cara, né? Que chega com o violão. Nem vai dar pra gente se ver hoje, amor. Tudo bem pra você? Tudo sim. Eu por dentro. Eu entendi agora. Quinta série. Esse cheiro de cu virgem é seu? Não. Ih, cacaca. Um segundo depois. É bem piadinha de quinta série mesmo. Engraçadão você, hein? Quando eu vejo minha mãe falando pra visita que eu não faço nada em casa. Olha o rosto dele, olha ele. Tá mutirando? Eu na prova de matemática, quando a professora vem na minha direção, eu tenho que fingir que sei o que tô fazendo. Ele tá fazendo conta lá, ó. Ó, moça. Muito bom. Olha lá. Cara, muito bom, velho. Muito engraçado, velho. O rosto que ele faz assim. Mano, é muito bom. Que coisa mais linda. Eu tentando entender o truco. Tá ele ali, para, moscando, né? Os dois jogando ali, ele moscando. Tá entendendo nada, velho. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Bom, mas e aí? Quem é esse menino? Esse rapazinho aí se chama Chinedu Ikediese. Ele nasceu em 1977, portanto, atualmente ele tem 41 anos. Meu, e eu achando desde o começo que ele era uma criança. Eu também. E ele é um anãozinho, tipo o Arnold da série, vocês lembram? Que papo é esse, Willis? Pra vocês terem ideia, o ator que interpretava o Arnold, que era o Gary Coleman, ele era mais alto do que esse daí, o Chinedu. O Gary tinha em torno de 1,41m, já o Chinedu tem em torno de 1,29m. Outra pessoa que ele me lembrou também foi o Emanuel Idê. Vocês lembram? A gente fez um vídeo dele aqui, que era aquele carinha lá que ele dançava num show de jurados, e aí ele tomou o não de todo mundo lá e começou a chorar. Foi bem triste. Eu vou deixar o card aqui se vocês quiserem assistir. Pois bem, o Chinedu, ele é um ator nigeriano. E olha que ele é um dos atores mais bem pagos da Nigéria. Ele faz parte de Nollywood. Nollywood é como se fosse a indústria cinematográfica da Nigéria. É como se fosse uma Hollywood da Nigéria. Entendeu? Agora eu entendi! E ele tem um amigo que, se vocês notarem bem, em grande parte dos memes tá junto com ele, que é um outro anãozinho também. E esse outro anãozinho aí se chama Ozita Iremi. Bom, eu não sei se a pronúncia tá certa, porque eu não falo nigeriano. Tudo errado. E esses dois aí são os atores mais bem pagos de Nollywood. Vocês vão ver depois, quando a gente entrar no Instagram deles, que esses são playboy pro caramba, véi. Bando de burguês, safado! Já esse amigo dele, o Ozita Iremi, ele é um pouco mais novo, tem 37 anos. E eu tô falando um pouco dele aqui também, porque é meio que impossível falar de um e não falar do outro. Já que os dois praticamente bombaram junto. E quase todos os filmes que um fez, o outro fez junto também. Bom, mas o nosso foco aqui é o Shinedu, que é esse menininho aí, debochado aí, que vocês acabam vendo na maioria dos memes. Bom, o Shinedu já gravou diversos filmes na Nigéria. E um dos filmes dele de maior sucesso foi um filme lançado em 2003. Esse filme foi o filme que basicamente decolou a carreira do Shinedu, que se chama Akinaukua. Esse filme foi responsável por lançar o Ozita e o Shinedu no Estrelato, da Nigéria. No filme, os dois fazem o papel de dois irmãos, e é claro que eu não assisti o filme inteiro, mas tem no YouTube aí, se alguém quiser assistir. E eles fazem o papel de dois moleques que ficam tumultuando lá nos vilarejos locais. Quem quiser assistir o filme, procura aí no YouTube Akinaukua. Vou deixar escrito aqui que vocês acham o filme, e aí vocês assistem e me contam pra ver se é legal. Outro filme bem conhecido também é onde eles tiraram aquela cena do meme do Shinedu com aquela roupinha amarela, e ele tá sentado num sofá, e assim, parece que ele tá fazendo umas contas, tá ligado? Esse filme que tiraram essa cena é um filme também de 2003, e se chama Stubborn Flies. Bom, e tem mais um monte de outros filmes, ó. Tem um filme chamado Two Hats, que é dos dois, Boys from Holland, Gamesman Play, Nollywood Babylon, Yara and the Beat, The First Lady. Bom, esses foram alguns filmes que eles fizeram desde 2003 até 2018, mas tem muito mais. Ou seja, o Shinedu é basicamente o Tom Cruise da Nigéria. Participou de diversos filmes e vocês vão ver quando a gente dá uma fuçada no Instagram deles aqui que os bichos são um playboy pro caramba. Tanto ele quanto o Osita. Sou rica! E algumas curiosidades da vida de Shinedu é que ele casou em 2011 com uma mulher chamada Neoma Noajá. Inclusive tem até foto dos dois, olha lá, ó. Tem a foto aí dos dois casando, dá pra ver que ela é bem mais alta do que ele, né? Aí outra foto dos dois juntinhos. E é engraçado, né? Que parece que a mulher tá com uma criança, velho. Aí outra foto dos dois casando também, olha lá, ó. A mulher é quase duas vezes maior que ele. E outra foto aí dos dois também já depois de casado. Outra curiosidade é que o patrimônio avaliado de Shinedu é de mais de 3,5 milhões de dólares. Bom, esses dados já fazem algum tempo que foram coletados, então provavelmente hoje em dia ele deve ter um patrimônio muito maior do que isso. E na indústria cinematográfica, principalmente lá da Nigéria, é bem comum eles selecionarem atores com estatura baixa, que nem o Shinedu e o Ozita, para interpretar papéis de crianças. Porque se vocês forem notar bem, eles parecem crianças, e é muito mais fácil você dirigir ali um adulto que parece criança do que você dirigir uma criança. É claro que existem crianças muito boas também, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Algo parecido aconteceu com o próprio Gary Coleman no seriado do Arnold. Você olha pra ele lá, parece um molequinho, uma criancinha, só que ele já era bem mais velho do que ele aparentava. Bom, agora que já conhecemos um pouco sobre o Shinedu e o Ozita, vamos dar aquela stalkeada no Instagram dos dois e dar uma olhada em algumas fotos. Galera, a gente tá aqui então no Instagram do Shinedu. O Instagram dele aqui tem 728 mil seguidores, já tem muita gente que segue ele. Esse Shinedu é o principal que a gente tá falando, tá? Depois a gente vê o do Ozita. E aí já tem uma foto dele aqui, ó. Com certeza trajes típicos da Nigéria, né? Ele é como se fosse um rei da Nigéria, né, velho? Com duas mulheres aqui. Não sei, alguma deve ser a esposa dele, sei lá. Sinto muito, não entendi. Não perguntei nada. É um diablo! E aí vai naquilo que eu falei pra vocês, ó. Ele tem muita grana, galera. Muita grana mesmo. Você vê a pinta dele ali, você já vê que é... É rapaz, rapaz, playboy. Rapaz que, ó, tem a moeda. Olha aí pra você ver o estilão, ó. Rolex no pulso. O cara é brabo. Porra! Aqui uma foto que provavelmente deve ser de algum projeto dos dois também, né? Alguma série, sei lá. E tá os dois, ó lá. Tá tanto o Ozita quanto o Shinedu. Bom, a gente já viu um pouco aqui do Shinedu. Vamos dar uma olhada agora no Instagram do Ozita. E ele tem também bastante seguidores, ó. 467 mil seguidores. A primeira foto dele aqui, já ele também com traje típico aí da Nigéria. A primeira vez que eu vi ele segurando esse negócio aqui, já pensei bobeira, velho. Depois que eu olhei bem, vi que não era. Não era o que eu tava pensando. Sai do armário, filho. Aí tem uma foto dele aqui também, ó. Tomando água de coco. E os caras são estilosos, velho. Aí. Água de coco, celular, camisa social e sandália. Olha aí, olha isso aqui, essa foto, cara. Que louco. Olha os carrão, ó. Outra foto dele aqui com roupa lá da cultura africana, né? Bacana, bacana. Quem quiser ver mais foto dele aí, mais vídeo e tal, só entrar lá e seguir ele lá. 467 mil seguidores. Beleza? Beleza! Mas e aí, você já tinha visto esse meme antes? Ou viu pela primeira vez aqui no canal? Inscreva aí embaixo a hashtag já conhecia ou então a hashtag nunca nem vi. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Let's go.